Fala Tecnerds! Sejam bem-vindos a mais um vídeo e se você não conhecia esse canal, se inscreve aqui embaixo, deixa o like pra fortalecer o rolê e venha fazer parte dessa família de Tecnerdzinhos você também. O vídeo de hoje é muito legal porque muitas pessoas me pediram pra trazer um smartphone em específico, um smartphone nacional e um smartphone muito pedido. E ouvindo as preces do Deus Todo-Poderoso da tecnologia, a Multilaser nos mandou uma caixa muito legal. Deixa eu mostrar a caixa pra vocês, uma caixa gigante. Olha essa caixa gigantona, senhoras e senhores. Dentro dessa caixa promocional, temos o MS80, o primeiro smartphone 18x9 do mercado nacional, com uma tela infinita, padrão 18x9, e é um smartphone que significa uma reviravolta da Multilaser, uma renovada no portfólio de produtos da Multilaser, entrando com o pé totalmente direito no mundo dos smartphones. Vamos lá pra câmera 2, mostrar essa caixa muito bonita pra vocês. É uma caixa com imã, eu já abri um pouquinho, né, pra dar uma olhada, pra mostrar o que tem. E isso aqui é um rápido unboxing em primeiras impressões, tá? Ela, claro que se você comprar esse smartphone, não vai vir nessa caixa super bonitona. Aqui está o MS80, deixa eu tirar primeiro essa tampa daqui. Vamos achar essa tampa de lado. E aqui tem um monte de bagunça, mas, gente, é o que vem básico, tá? Carregador, basicão, já tinha feito unboxing antes, né? Olha lá, cabinho, USB normal, cabinho grosso, inclusive muito bom cabo, uma capinha que eles mandam, eles mandam película também, tá aqui, ó. Tudo isso vai vir dentro da caixa, dentro da caixa do produto, ó. Película bonitinha de plástico e os manuais de instrução pra você usar. E o mais legal é que essa caixinha é promocional e eles mandaram uma coisa muito legal, eles mandaram... eu vou mostrar na câmera, não, peraí. E o pessoal da Multilaser foi super legal de ter mandado essa caixa super personalizada pra gente, agradecendo pelo conteúdo, eles assistem ao Tecnerd, e mandando especialmente pra gente o MS80 para testes. Vamos deixar essa caixa de lado, porque ela é muito linda, eu vou guardar na minha coleção de caixas especiais, mas vamos ao bicho, olha só, olha só que bonitinho, deixa eu tirar ele aqui da caminha, olha que smartphone bacana. Eu já tinha ligado ele. Aqui temos uma tela muito bonita, de 5.8 polegadas na resolução HD+, uma tela bem bacana. Ele tá rodando o Android 7.1.2 Nougat purinho, 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 com um pouquinho de bloat, na verdade ele tem o aplicativo do Uber pré-instalado e o aplicativo da Multilaser e o Multistore, pra você comprar coisas da Multilaser, um smartphone com tela proporção 18x9, duas câmeras frontais, uma câmera de 20 megapixels frontal, inclusive, e uma câmera wide-angle e uma câmera traseira de 16 megapixels. Olha só que bonito, olha que smartphone bonito do detalhe, muito bonito. Deixa eu mostrar na câmera 1, olha só. Olha só que belezinha. Ele tem uma cara aí bem assim de smartphone novo, né? Ele tem uma cara que eu já vi antes, eu já vi essa posição de câmera ali no Moto G4 Plus, já vi isso aqui na linha J7 Pro da Samsung, mas é um smartphone muito bonitinho, muito leve. Aqui tem o login da Multilaser embaixo, olha só. As linhas de antena. E eu acho muito show de bola, galera. Uma empresa brasileira fazendo um smartphone bonito desse, sem ser white label. Eu entendi a referência. E o MS80 tem uns diferenciais bem legais pra tentar competir pela sua atenção no mercado tão saturado, que é o mercado de intermediários. Ele tem aqui, além da tela muito bonita, que eu já tinha citado, que a primeira tela é no padrão 18x9 num smartphone de entrada nacional. A gente já viu uma tela 18x9 na LG, com LG G6 e tal, e a gente já viu, né, com S8 Plus, com S8, mas esse aqui é o primeiro smartphone nacional mesmo, fabricado no Brasil, com esse padrão de tela 18x9, o que é bem legal e é uma boa tela, inclusive. E esse cara tem como diferencial, além da tela, as duas câmeras frontais, uma de 20 megapixels de abertura f2.0 e uma de 8 megapixels de abertura f2.6 pra lentes wide angle, pra fotos wide angle, pra caber todo mundo na sua selfie. Falando aqui do desempenho, ele tem 3 GB de RAM e Snapdragon 430, que não é exatamente o melhor Snapdragon de todos, mas dá conta do recado pra maioria das coisas que não sejam jogos pesados. Redes sociais, essas coisas, acho que ele vai bem, mas eu acho que jogar alguma coisa um pouco mais pesada não vai ser lá tão fácil. Vamos ver as câmeras, vamos ver se as câmeras são legais. Vou tirar aquela selfie esperta, 1, 2, 3 e... Bem nítida, olha só. Muito bom. Agora deixa eu tentar tirar uma selfie wide angle, uma selfie de ângulo aberto, com a câmera de 8 megapixels, peraí. Caraca, pega bastante coisa. Olha lá. 1, 2, 3 e... Consegui fazer selfies com seus amigos e tal, isso é bem legal. E provavelmente você pode gravar vídeos com essa câmera também. Olha que legal, deixa eu gravar um vídeozinho com essa câmera também. Deixa eu ver... Dá pra você gravar vídeos com a câmera wide angle, olha só. Olha só, deixa eu te mostrar pra vocês. Mostrando bastante do meu cenário, das luzes. Olha só. E a câmera principal tem 16 megapixels. Deixa eu tirar a foto do microfone aqui, vamos lá. E olha só, fotinho tirada. Não dá pra ver tão bem aqui, porque o microfone ficou um pouco escuro. Mas, assim, não é das lentes mais claras, mas eu gostei bastante da nitidez. Achei que a nitidez é bem legal. Gerou uma boa foto, mesmo numa condição não tão boa, assim, de luz, porque o microfone tá na contraluz e tal. Gostei. As câmeras são muito decentes, viu? De verdade, são muito competentes mesmo. E, assim, tem alguns modos, como timelapse, foto, vídeo, efeito beleza. Tem o modo embelezamento, modo panorama. Dá pra você fazer bastante coisa. E, assim, é muito legal ver um smartphone nacional com essa carona bonita. E, claro, eu vou começar a testar tudo dele, porque ele tem o Snapdragon 430, 3 GB de RAM. Eu vou testar bastante pra ver se ele vai aguentar o tranco nos jogos, instalar todos os jogos e deixar ele como meu smartphone principal. E aí eu vou contar pra vocês se esse cara vale realmente a pena. Se você gostou desse vídeo e quer adquirir um MS80, olha na descrição do vídeo, porque tem os melhores preços que eu separei pra você. E se você comprar pelo link do canal, já falei, você ajuda bastante o Tech Nerd, ok? Se você gostou desse vídeo, deixa o like e não se esqueça de se inscrever no canal. Um grande abraço e até a próxima.